Olá pessoal, meu nome é Célia Marques e hoje eu vim aqui para falar sobre solução de Lugol na gestação. Foi comprovado que fazer a suplementação de iodo na gestação aumenta o QI da criança na hora da formação do cérebro na gestação. Então, eu recomendo para aquelas mães que queiram ter o seu filho com o QI a mais, a fazer o suplemento de iodo. E foi comprovado também que as mães que têm deficiência de iodo, as crianças têm problemas na escola, o QI das crianças são menor. Então, existe muita coisa boa sobre o iodo na internet. Vocês podem pesquisar, falar com o seu médico sobre a suplementação de iodo, porque é fundamental para a formação do cérebro do bebê e vai ajudar a formar o cérebro da criança com QI bem a mais do que o esperado. Tanto que tem algumas artistas que fizeram suplementação de iodo na gestação, igual a Kelly Key mesmo. Ela foi uma que fez suplementação de iodo na gestação para o filho dela nascer com QI a mais. Então, fica aqui a minha dica para as gestantes e para as mães que queiram fazer a suplementação de iodo. Para a criança ter um QI a mais e ser inteligente e não vir mais tarde sofrer na escola com QI baixo. Ok? Fica aqui a minha dica. Fica aqui a minha dica.